Um cometa gigantesco está vindo em direção ao Sistema Solar. E não é um cometa qualquer. O objeto, chamado C2014-UN271, possui cerca de 200 km de diâmetro e foi descoberto por um brasileiro. Está saindo da nuvem de Hort e vindo em nossa direção. Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades e teorias é notícia. Se você ainda está aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Beleza? Então bora que é uma notícia astronômica. Cometa com 200 km está vindo em direção ao Sistema Solar. Ele é um cometa realmente gigantesco e agora possui um nome oficial, Bernardelli Bramstein, que foi descoberto por dois astrônomos da Universidade da Pensilvânia, Gary Bramstein e Pedro Bernadelli, que por sinal é brasileiro. Esse cometa foi fotografado em 2014 por acidente na nuvem de Hort, que é o cinturão de detritos remanescentes da formação do Sistema Solar e que fica na periferia do nosso Sistema Planetário. Ou seja, depois de Plutão, onde a luz solar mal consegue chegar. O que torna essas observações muito complicadas. Bem, se você já se interessou pelo assunto, já deixa aquele like para ajudar o canal e fica no vídeo até o final que tem algumas curiosidades que você ainda não sabe. O cometa C2014, o N271, tem um diâmetro estimado entre 100 e 200 km, ou 10 vezes o diâmetro da maioria dos cometas já descobertos. As estimativas de tamanho são baseadas na quantidade de luz solar que ele reflete. Ou seja, ele pode ser ainda maior. Sua distância do Sistema Solar interno está estimada hoje em cerca de 20 unidades astronômicas, que é a distância média entre o Sol e a Terra. Ou seja, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Para ser mais preciso, o cometa está a 3 bilhões de quilômetros do nosso Sol. Só para termos de comparação de distância, Plutão está a 39 unidades astronômicas do Sol. Segundo outras informações, por enquanto ele ainda não possui uma cauda, mas já é possível notar a formação de um coma, que é aquela nuvem de gases hidretritos em torno do cometa. E estima-se que ele não poderá ser visto ao olho nu. No entanto, não há o que temer. Mesmo ele estando mais perto que Plutão, a órbita do cometa é perpendicular ao plano do Sistema Solar, e atingirá seu ponto mais próximo do Sol em 2031. Mas ele não chegará muito perto de nós aqui na Terra. Na verdade, ele ficará no máximo a uma distância semelhante à de Saturno, em relação ao Sol. Então, serão necessários telescópios para observá-lo. Além disso, os astrônomos cogitam que podem haver muitos outros cometas gigantes como esse, espalhados pelos confins do Sistema Solar, por conta da migração de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, algo que aconteceu há bilhões de anos e empurrou esses objetos para lá. No entanto, outros pesquisadores afirmam que devemos ter esse astro no radar, pois como ele é muito grande, as interações com outros objetos no Sistema Solar podem ocorrer. Lembrando que o asteroide que extinguiu os dinossauros tinham meros 12 quilômetros de diâmetro, comparado com o N271, um mero filhote. E você, o que acha disso? Gostou da matéria? Acredita que existe algum risco? Você sabia que existe um asteroide com cerca de 900 quilômetros de diâmetro no cinturão que fica entre Marte e Júpiter? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri